Dia 14, agora vamos falar sobre os crisântemos, é isso mesmo, as flores já deixaram o campo, nós mostramos e vamos mostrar agora a última carga, porque os mercados, as floriculturas, as empresas e as pessoas que vão vender as flores perto do cemitério, já compraram, já reservaram e agora começam a fazer a comercialização. A Letícia esteve em Uniflor, um pouquinho para frente de Nova Esperança, onde é um dos maiores produtores de crisântemos. Uniflor fica no noroeste do estado, a cidade é conhecida como a capital das flores. Por aqui é possível encontrar vários produtores, como o São Luiz, ele tem esse viveiro há 27 anos. Foi trabalhando com flor que Luiz conseguiu unir toda a família. Tem eu, mais dois irmãos, meu cunhado, que trabalhamos juntos, né, e desses 27 anos estamos juntos até hoje. Então isso é gratificante, né, além de dar um benefício para a gente e para a vida, também é a união da família, né. Então o que a gente conseguiu medir mais importante na vida foi isso, ficar todos os mundos juntos, né. É nesta época do ano que os produtores de flores mais lucram, por conta do dia de finados. No viveiro do São Luiz, os trabalhos se intensificaram 10 dias antes do feriado. Agora é a reta final das entregas. A gente já começa bem antes, né, programando as entregas. Essa semana é só trabalhar e entregar, né, porque é bastante correria. Tá corrido hoje mesmo? Tá bastante. Estamos carregando os caminhões aí, carregando a carreta. E tem mais outros caminhões para carregar e tem que trabalhar firme para conseguir. Por aqui, o pessoal carrega até 5 caminhões por dia. Em um desse, por exemplo, cabe 4 mil vasos de flores. Já para lotar essa carreta aqui, precisa de 7 mil vasos. As flores do São Luiz saindo daqui de Uniflores são entregues em várias cidades do Paraná. Cianorte, Foz do Iguaçu, Medianeira. Mas não pense que é só aqui no nosso estado, não. As entregas também são feitas em São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. É por isso que o São Luiz conta com a ajuda dos seus funcionários e sócios, para dar em conta do trabalho. Valdeir é o cunhado e um dos sócios do São Luiz. Ele trabalha no viveiro desde o início e é um dos responsáveis pelas entregas. Vai tocar à noite e chega à manhã de manhã até o responsável da loja, aguardando para o recebimento das flores. Tem entrega que às vezes é em supermercado, em cliente particular. Como que funciona essa distribuição aí? É, a entrega maior que nem da carreta é mais supermercado, né? Aí os caminhos menores que fazem a linha da estrutura. Crisântemo, Orquídeas e Calandiva. Esses são os tipos de flores mais vendidos nessa época do ano. No dia de finados, muitos compram vasos como esses com um gesto de amor e homenagem a um ente querido. Mas antes dessas flores chegarem ao consumidor, elas recebem o carinho necessário no viveiro do São Luiz. Porque cada uma precisa de um cuidado especial. Cada variedade tem um tipo de cuidado diferente, né? Mano de água, tem controle de pragas, né? Então tem que estar sempre de olho para não dar problema. Porque no final tem que estar bonito. Tá aí, ontem a gente filmou as duas últimas cargas de Crisântemo saindo lá da produção desse senhor ali no município de Úniva. Não é bonita esse Crisântemo, né? Tem outras espécies de flores também que as pessoas compram. E a maioria compra no barco final e tem o arquídeo lá também. Legal. Parabéns e muito obrigado deles liberarem ali o viveiro deles para a gente fazer a reportagem para mostrar aqui. Você que vai até o cemitério para fazer uma homenagem ao ente querido, lembre de levar também um vasinho de flor. Claro, não pode ter o vasinho embaixo, né? O pratinho para não ficar água parada, mas com certeza homenagem ao ente querido. Vamos ver a previsão do tempo? Diz que vai começar a chover hoje, hein?